Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Hudson França e você está no Se Virando. Neste canal que foi criado para te dar excelentes dicas de culinária, bons lugares e turismo, ou seja, tudo o que a gente gosta. E hoje é dia de culinária, vamos fazer uma panqueca com carne moída, aquela clássica do final de semana que eu sei que você gosta. Então, vem comigo! A panqueca é um dos clássicos do final de semana. E por quê? Por ser um prato prático de fazer, com poucos ingredientes e principalmente com recheio, que vai do seu gosto e do que te faz feliz. Pode ser com frango, com carne, até com legumes, caso você não seja adepto a ir à carne, assim como eu. Mas, vamos deixar de enrolação e vamos aos ingredientes! Usaremos óleo, sal, leite, farinha de trigo, ovos e pimenta do reino. E para o molho, usaremos carne moída, temperada do seu gosto, cheiro verde, queijo, provolone e molho de tomate pronto. E se você fizer o molho caseiro, melhor ainda! E para te provar que vai ser muito fácil fazer essas panquecas, vamos utilizar apenas dois utensílios domésticos aí, clássicos, que é a nossa velha e boa frigideira. E um liquidificador. Sim, a massa vai ser feita aqui. É fácil, fácil. Vamos fazer essa massa. Então, pessoal, vamos fazer essa massa, hein? Fácil, fácil. Vamos para aí para vocês. Começando aqui com uma xícara de leite e vamos colocar dois ovos inteiros, tá bom? Clara e gema. Importante, sempre que eu falo aqui nesse canal, sempre que eu coloco um recipiente separado, quando tem um ovo estragado, vai estragar toda a sua massa, beleza? Dois ovos. Então, leite integral. E vamos lá. Uma pitada, só vou colocar aqui meia colher de pimenta-do-reino, tá bom? Só para dar aquele gostinho. Vamos agora colocar também uma colher cheia de azeite, óleo ou manteiga, que você preferir. E uma pitadinha de sal. Só não pode deixar essa massa salgada, tá bom? E vamos bater. Batemos os líquidos aí. Vamos colocando aos poucos o trigo, tá bom? Show que a sujeira vai chegando aqui. Não se preocupe, esse é o resultado, tá bom? Até porque ela tem que estar líquida para fazer o formato na frigideira. E vamos para o fogão. E vamos colocar aqui um fio de azeite. Eu vou colocar um pouquinho mais, mas vou tirar o excesso, tá bom? Vou pincelar aqui na minha frigideira. Isso, tirei um pouco o excesso e vamos lá. Coloque um pouco e vai girando a sua frigideira para que ele fique de forma arredondada. Vamos lá. Fácil, fácil. Pronto. Percebeu que ele está bem uniforme? É muito rápido. Coloca de volta no fogo e vai perceber que vai mudando a coloração para mais escura. Está na hora de virar. Você pode estar virando ele flipando, ou seja, jogando para cima e girando. Ou pode com a espátula mesmo, tá bom? Eu vou tentar virar aqui. Vamos lá. Foi, foi não. Não foi. Opa, agora foi. Beleza. Então, é muito rápido. A coloração dele fica um pouquinho mais escura. Não deixa queimar. Mas caso você queira um pouquinho mais dourado também, fica a seu critério, tá bom? Eu gosto assim nessa coloração. Vamos lá. Agora, percebeu que já está ficando soltinho da sua panela? Pode retirar. Vou colocar mais uma aqui para você ver. Girei. Pronto. Percebeu que ela ficou redondinha, uniforme? Coloca de novo no fogo e perceba que ela vai mudando a coloração. É muito rápido. É quase que uma terapia. Olha aí. Essa eu vou girar aqui você com a espátula. Fácil também. Pronto. Muito rápido, não é, galera? E você vai fazer uma sequência sua de panquecas. E tirei aqui. Vou reservando no prato para colocar o molho. E vamos ao molho. Coloquei um pouco de azeite. Vou colocar aqui as minhas cebolas para dourar. Elas vão dar aqui aquela leve dourada que a gente precisa. Porque a gente quer um molho bem temperado, não é isso mesmo? Então, vamos lá. Vou dar aquela mexida aqui. Pronto. As minhas cebolas já estão dourando. Coloco uma pitada de sal. E claro, sal a gosto. Eu deixo sempre para corrigir no final. Coloco um pouco. Porque é melhor não salgar e corrigir no final do que passar no sal, não é verdade? Vou colocar agora aqui o alho. Essa é fundamental aí para os temperos. Quem mexe com a cozinha sabe disso, não é? E vamos colocar o molho de tomate. Coloquei um sachê inteiro. Do molho de tomate. Isso. Sem desperdiçar nada. Vamos lá. E vou dar aquela mexida para se integrar aqui. Vamos deixar ele um minutinho, dois minutinhos aí. Só para realmente se integrar os sabores. Vou colocar agora cheiro verde. Uma pequena quantidade aqui. E é muito simples. O molho fica super cheiroso. Vou colocar um orégano para dar aquela carinha de pizza. É aquele sabor de final de semana que a gente gosta, não é pessoal? E olha como ficou bonito esse molho. Agora é só colocar nossas panquecas. E vamos à mesa. Para rechear, muito simples. Coloco no prato. E com uma colher, eu vou colocando aqui uma colher, uma colher e meia em cada um. Claro, depende do tamanho da sua panqueca e o tamanho da sua frigideira. E vou enrolando ela de forma que fique bem firme. E vou colocar no meu recipiente. Já aproveita e coloca no seu recipiente refratário ou aquele que vai ao forno para dar uma gratinadazinha depois, tá bom? Vou colocando aqui. Vou fazer aqui mais uma. Isso. Segura embaixo e vai apertando para ela ficar bem firme. Esse momento é importante porque se ela não ficar firme, depois que você for pegar, solta tudo. E vamos lá. Vou colocar aqui no meu refratário. Pronto. Deu uma enchida. E agora eu vou colocar molho na parte superior bastante. Porque quando for ao forno, ele vai sedimentar, ou seja, vai descer, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar um pouquinho também de queijo parmesão em cima para dar aquela crocância, aquela salgadinha. Hum! Olha como é que ficou, pessoal. Show de bola, hein? É isso, pessoal. Panqueca montada aqui no nosso prato. Agora vai para o forno a 180 graus. É rapidinho, 10 minutinhos só para dourar esse queijo, hein? Vamos lá, que esse aqui vai para o forno. E é isso, pessoal. Isso é mais um vídeo de sucesso aqui no canal. E eu tenho certeza que você vai fazer essa panqueca aí no final de semana na sua casa. Foi fácil, não foi? Então, vamos experimentar essa panqueca? E claro, para acompanhar essa panqueca, eu vou colocar um vinhozinho aqui para a gente. Porque massa combina com vinho, não é verdade? Hum! Vou experimentar que o cheiro aqui está top. Então, vamos lá.